Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você não consegue aprender matemática, cara, vem comigo que essa estreia é para você. Se você realmente não consegue, vem comigo que esse vídeo é para você. Legal? Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM Ceará. Tenho certeza que com o método MPP a história dessa vez vai ser diferente. Você é aquele aluno que já tentou várias vezes, você tem o sonho de ser policial militar do Estado do Ceará, mas por causa da matemática você ainda não realizou o seu sonho. Então o método MPP vai acabar com isso e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Zero trauma? Então, pessoal, é isso aí. Na telinha, indo direto ao ponto, sem quiri-quiri-corococó, para cima. Olha aí. PM Ceará. Como estudar matemática, parte 13. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agita. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Recadinhos de sempre, pessoal. Baixe o material da aula. O Júnior, com certeza, já está colocando aí para vocês. Então, baixe o material da aula. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, indo direto ao ponto, está aí a primeira questão na tela. Vamos lá. Se... Se... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos lá. Se... 20% 2... 30% Ficou fininho ali, né? Vamos ver agora se melhorou. É o inimigo agindo. Se... 20% 2... 30% De uma determinada quantia São iguais a 1.500 Então, essa quantia É igual a 25.000 Vamos analisar. É o estilo certo ou errado, né? Temos que analisar Essa informação. Vamos lá. Primeira coisa Vamos fazer esse cálculo Quanto é que dá? 20% De 30% Vamos lá. Vamos lá. Método MPP Já fizemos vários... Já fizemos vários cálculos nesse estilo. Vamos lá. 20% De 30% Como é que vai ficar esse cálculozinho aqui, pessoal? Método MPP Multiplica tudo E volta duas casas Simples assim Porcentagem de porcentagem Como é que a gente faz esse cálculo? Multiplica tudo E volta duas casas Só que eu tenho um toque Deixa eu melhorar isso daqui 20% De 30% Agora sim Colocando em prática aí o método Multiplica tudo E volta duas casas Então, 20 Olha como é fácil 20 vezes 30 Quanto é que dá 20 vezes 30? 600 Agora Para você achar o resultado em porcentagem Você vai voltar duas casas Voltando duas casas Vai dar quanto o resultado? 6% Não é isso? Então, multiplica tudo Esquece que é porcentagem Multiplica tudo Você vai multiplicar ali 20 vezes 30 Vai dar 600 Aí o que você vai fazer? Você vai voltar duas casas Então, 20% De 30% Equivale a quanto? A 6% Aí, pessoal Acabou a questão Todo probleminha de porcentagem Em algum momento Vai rolar uma regra de 3 É o que vai acontecer agora Ele não está pedindo o valor Total da quantia Então, a gente vai montar aqui Uma regra de 3 6% Corresponde a quanto? A 1500 E 100% Corresponde a quanto? Ao famoso X Não é isso? 6% Corresponde a 1500 E 100% Corresponde a quanto? A X Aí eu vou meter ficha aqui Vou resolver a regra de 3 Para achar o valor Cruzou Cruzou Multiplicou Vai ficar 6X Igual a 1500 Vezes 100 Zero trauma Finalizando aqui a quantia Vai ficar X Igual a 1500 Vezes 100 Dividido por quanto? Por 6 Facão no 1500 Sem trocar muita ideia Pou Pou Dividido por 6 Vai dar 25 25 não, né? Vai dar 250 1500 Dividido por 6 Vai dar 250 Aí é só organizar ali a bagunça Um sapatinho 250 vezes 100 Vai dar quanto, jogador? Mil E 25 mil Caramba Então inimigo agindo 250 vezes 100 Vai dar 25 mil Então Esse É o valor Total Da quantia Agora Vamos lá Vamos lá Analisar o item Olha aí o item Se 20% Dos 30% De uma determinada quantia São iguais a 1500 Então Essa quantia É igual a 25 mil Sim Essa informação está correta Se a informação está correta Sem neurose O item Está o que? Certo Vou até molhar aqui a palavra Legal? Zero trauma? Então Simbora Passamos aí Para a próxima questão Olha aí Próxima questão É um probleminha de divisão proporcional Vamos lá Estou à vontade Estamos em casa Probleminha de divisão proporcional Já tem aquela ideia Já na cabeça do carro Não é isso? Então vamos lá Em uma Uma determinada quantia Foi dividida Entre três pessoas De maneira De maneira Inversamente proporcional As suas idades Vinte Trinta E trinta E trinta E seis anos Se a pessoa Mais velha Recebeu um total De cinquenta mil Então A quantia Que a mais nova Recebeu Foi superior A oitenta mil Vamos lá Divisão em partes Inversamente proporcionais Vamos aplicar aqui A regrinha do tapa Não é isso? Falou em inversamente proporcional Falou na regra do tapa Não é isso? Qual é a regrinha do tapa? Qual é o bizu da regrinha do tapa? Se tapou Multiplica o que sobrou Não é isso? Se tapou Multiplica o que sobrou E claro Coloca o carro Isso aí é inevitável Falou em divisão proporcional Você vai colocar o carro no final Se tapou Multiplica o que sobrou E Coloca o carro Não tem jeito Vai ter que colocar o carro na parada Então vamos lá pessoal Como é que a gente aplica Relembrando aí A regra do tapa Eu só vou aplicar a regrinha do tapa Quando for inversa Não é isso? Então vamos lá Foram três pessoas Que ele está falando aqui Vou chamar a primeira de A A segunda de B E a terceira de C Então A primeira que eu chamei de A É inversamente proporcional à idade dela Então vai ser inversamente proporcional a 20 A segunda que eu chamei de B Vai ser inversamente proporcional à idade dela Que é quanto? 30 E a terceira 36 Legal? Então para aplicar a regra do tapa Eu tenho que colocar os valores entre parênteses Tá? Essa é uma condição para poder aplicar o macete Olha como fica delicinha Olha só como é que vai ficar tudo lindo Caramba, tem um mosquito aqui na parada Vamos lá Pessoal Regra do tapa Beleza? Se tapou Multiplica o que sobrou E Coloca o K Não pode esquecer do K Vamos lá Tapei o A Aplicando o macete Tapei o A Se eu tapei o A Sobrou o B e o C Repete aí na sua casa Se tapou Multiplica o que sobrou Então eu vou multiplicar aqui o B com o C 30 vezes 36 vai dar 1080 1080 o que? K Beleza? Tapou o A, não é isso? Agora eu vou tapar o B Regra do tapa Se tapou Multiplica o que sobrou Se eu tapei o B Eu vou multiplicar o A E o C Quanto é que dá? 20 vezes 36 Vai dar 720 720 o que? K E por fim Eu vou tapar agora o C Se tapou Multiplica o que sobrou Olha lá Quem sobrou agora? Qual foi? Quais foram os caras que sobraram agora? O A e o B Então eu vou multiplicar ali 20 vezes 30 Vai dar quanto? 600 600 o que? K Zero trauma Zero trauma Zero trauma Então pessoal É isso aí O que eu vou fazer agora? Pessoal Como os valores são altos A dica é sempre simplificar Então eu vou simplificar aqui Por quanto? Por 700 Por 120 Quem é o 120? O 120 É o MDC Entre 1080 720 E 600 É o máximo divisor comum Então quer saber Quer fazer uma simplificação De uma forma correta? Cara Encontra o MDC É o máximo divisor comum Para você não ficar ali se arrastando Por 2 Não dá mais por 2 Por 3 Para você não ficar se arrastando Tira o MDC entre os caras Ah Marcão Não sei calcular o MDC Pô Tem um videozinho aqui No nosso canal Que nós explicamos isso passo a passo É a nossa playlist Do MAB Do curso de matemática básica Lá tem uma aula sobre isso E com certeza Você vai aprender Beleza? Então Quem é o 120? Força divina? Não É o MDC entre os caras É o máximo divisor Então Eu vou simplificar aqui 1.080 Por 120 Vai dar 9 9 o que? K 720 Por 120 Vai dar quanto? 6K E 600 Por 120 Vai dar quanto? 5K Beleza Olha como reduziu os valores Agora eu vou quebrar a questão Por quê? Olha o que ele está falando aqui A pessoa mais velha Recebeu Um total de quanto? De 50 mil Quem é a pessoa mais velha? É o C Então 5K Tem que ser igual a quanto? A 50 mil Aí pessoal Um abraço 50 50 mil Dividido por quanto? Por 5 Então O K Vale quanto? 10 mil Zero bala Legal Agora O que eu vou fazer? Eu vou Direto ao ponto Ele não quer saber O valor da pessoa mais nova? A pessoa mais nova A pessoa mais nova É o A Que tem 20 anos Que tem 20 anos E ele ficou com 9K Como K Vale 10 mil Eu vou substituir aqui 9 Vezes 10 mil Legal Vai dar quanto? Vai dar quanto? 90 mil Aí eu vou olhar O que ele está falando A pessoa mais nova Ficou com 90 mil Aí eu vou olhar Vou analisar lá a informação A quantia Que A mais nova recebeu Foi superior a 80 mil? Sim A informação está correta Se a informação está correta O item está o que? Certo Legal? Matemática é sim É sem emoção As vezes você espera Não Matemática é fria É resultado Você fez o cálculo Achou o resultado Zero trauma Sem emoção Vai lá e analisa 80 mil É mais de 80 mil? Sim Acabou Então se a resposta for sim O item está o que? Certo Legal? Aplicamos aqui A regrinha do tapa Vamos lá Próxima questão Probleminha De regra de 3 Dirigindo A uma velocidade média De 75 km por hora Maria gasta 2 horas e 30 minutos Para ir à casa da sua mãe Se ela aumentar a velocidade Para 90 km por hora Levará menos de 120 minutos Para chegar A casa de sua mãe Probleminha clássico De regra de 3 Vamos lá pessoal Existe lá o nosso método O método do fique em cima Só que na regra de 3 simples Eu já prefiro aplicar a regrinha dos sinais Eu acho mais simples Tá? Nada contra Ah Marcão prefiro aplicar Beleza Vai dar sempre certo O fique em cima? Com certeza Só que na simples Eu acho melhor aplicar Né? Esse método Que é bem tranquilo É a regrinha dos sinais Né? Patenteamos aqui Como a regrinha dos sinais Se os sinais forem iguais Se os sinais forem iguais Ó Se os sinais forem iguais Multiplica cruzado Se os sinais forem diferentes Multiplica em linha Simples assim Simples assim Tá? Então vamos aplicar aqui A regrinha dos sinais Nada contra Esse negócio de seta também Né? Seta pra cima Seta pra cima Né? Pelo amor de Deus Né? Isso aí não Né? Então Bem tranquilo O muro tá baixinho Né? Ah Marcão Tô lá no concorrente Ele falou isso Não vou nem escutar isso daí Né? Nada contra Cada um faz da maneira que acha correta Aqui É a luz A luz chegou É concurso Aqui nós visamos sempre o concurso E o aluno tem aquele dinamismo lá Na hora da prova Prova é tempo Né? Você não pode demorar muito tempo Pra matar uma questão Então vamos lá Aplicando aqui a regrinha dos sinais É bem tranquilo Ó Com a velocidade de setenta e cinco quilômetros por hora Maria Levou Cento e cinquenta minutos Pra chegar na casa da mãe dela Duas horas e trinta É a mesma coisa que cento e cinquenta o quê? Minutos Uma hora tem sessenta Duas horas e cento e vinte Cento e vinte mais trinta Cento e cinquenta A pergunta é Com a velocidade de noventa Ela vai levar quanto tempo? Não sei Então é uma regrinha de três Não é isso? Só que pessoal Vamos lá Me ajuda aí Com a velocidade maior Ó Noventa é maior que setenta e cinco Então com a velocidade maior Ela vai levar mais ou menos tempo Pra chegar na mãe dela Com uma velocidade maior Ela vai levar mais ou menos tempo? Vou até molhar a palavra E aí? Com a velocidade maior Ela vai levar mais ou menos tempo? Com certeza Marcão Ela vai levar menos tempo Com a velocidade maior Ela vai levar menos tempo Aí olha como é fácil Aí você vai olhar os sinais Sinais São iguais ou diferentes? Diferentes Pô Se os sinais são diferentes Multiplica em x ou multiplica cruzado? Olha a maluquice Multiplica cruzado ou multiplica em linha? Multiplica em linha Não é isso? Se os sinais são diferentes Multiplica em linha Olha como é fácil Vamos multiplicar aqui em linha Tá? Ó Vai ficar noventa Vezes x É igual a setenta e cinco Vezes cento e cinquenta Então você já cai aqui na continha X vai ser igual a setenta e cinco Vezes cento e cinquenta E eu vou até passar o serão no zero ali Tá? Ó Já vou até cortar o zerinho aqui Pou Pou Então x vai ser igual a setenta e cinco Vezes quinze Dividido por nove Aí o aluno tem que ter frieza Né? Porque o tarado por conta Vai fazer o que ali? O taradão Vai multiplicar setenta e cinco Por quinze E depois vai dividir por nove Então tem que simplificar Malandramente Eu vou abrir o nove Olha como a conta vai ficar linda Nove Não é três vezes três? Olha o que vai acontecer Pessoal Facão no setenta e cinco Pou Pou Setenta e cinco Dividido por três Vai dar vinte e cinco Dá pra simplificar Mais alguém aí? Sim O quinze com três Pou Pou Quinze dividido por três Vai dar cinco Então Organizando a bagunça X vai ser igual a vinte e cinco Vinte e cinco Vezes cinco Vinte e cinco Vezes cinco Vai dar cento e vinte e cinco Então Ela levou Menos tempo Ela levou Cento e vinte e cinco Minutos Beleza Só que agora Eu tenho que analisar o item Agora eu vou voltar lá na questão Pra ver O que o probleminha tá falando Ó Levará Menos de cento e vinte minutos Pra chegar na casa da mãe dela? Não Essa informação não tá correta Se a informação não tá correta O item tá o que, pessoal? Errado Pô, Marcão Legal Essas dicas Esses macetes Pô, mas eu tô desanimado Pô, já fiz essa prova várias vezes Da PM Ceará Pô, e não fui bem Fiquei reprovado por causa da matemática Pô, matemática não é pra mim Eu não consigo Cara, a primeira coisa que você tem que fazer É tirar Né Esse pensamento negativo da tua cabeça Né Você já colocou isso Cara, tem que tirar isso daí da tua cabeça Você é capaz Né Todo mundo é capaz Eu acredito muito nisso Né Que todo mundo tem condições de aprender Mas existe dois lados, né O lado do problema e o lado da solução Aí você tá no lado do problema Você tá aí Se martirizando Cara, o passado Não tem como a gente mudar Agora é daqui pra frente Esquece isso aí Agora você tá no método MPP É um método que vem ajudando Milhares e milhares de alunos A serem aprovados No final Eu sempre falo do nosso curso específico De matemática Né Já aprovamos vários alunos com esse curso Né Nos concursos anteriores Principalmente no último concurso Né Tivemos Né Uma aprovação aí Muito satisfatória Pra PM Ceará E eu tenho certeza que você Se você seguir ali o passo a passo do curso Cara, o resultado Vai ser a sua O resultado no final Vai ser a sua A aprovação Legal? E pra mostrar pra você Que estamos falando a verdade Olha aí mais uma prova social De que estamos no caminho certo Rapidex Olha aí o depoimento do Rubem Olá professor Renato e Marcão Sempre me escondi da matemática Até querer prestar o concurso da PM São Paulo Dando uma zapiada Achei o canal que mudou a minha vida Com apenas dois meses Ó De estudos Passei Na prova escrita da PM E estou aguardando os demais testes Por este motivo Muito obrigado por ajudar a mim E tantas pessoas O método Olha aí Funciona Pra cima deles E não deixe o inimigo agir Então mais uma vida aí Né Transformada E isso aí realmente Não tem preço É 50-50 A gente Produz o material Faz um curso Né Específico Qualificado Pra vocês Mas não adianta nada A gente fazer esse curso Né Você pagar Se você não estuda Aí não adianta Apaguei Comprei o curso Do matemática Pra passar Já estou aprovado Não é bem assim Tem que se dedicar Tem que ter aquele comprometimento De estudar todo dia Um pouquinho Enfim Você tem que fazer a sua parte Aí do outro lado Fazendo a sua parte O resultado Vai ser esse aí Igual do Rupen Legal? Vamos lá Que tem mais uma questãozinha Aqui A questãozinha de juros Olha aí Recebi 1.200 E esse dinheiro Foi empregado Durante 5 meses Gerando um montante De 1.380 Com isso A taxa mensal De juros Simples Empregada Foi superior a 2% Vamos lá Probleminha clássico De juros simples Qual é a formulazinha Dos juros simples Pessoal Essa daqui Juros É igual Capital Vezes a taxa Vezes o tempo Dividido por quanto? Por 100 Essa é a formulazinha Do juros simples Vamos lá O que ele está me dando Aqui de informação? Recebi 1.200 Então 1.200 É o valor Que ele recebeu E aplicou Então esse valor Aplicado É o capital inicial Beleza Durante 5 meses Gerou um montante De 1.380 E ele quer saber O valor Da taxa Mensal De juros Legal Então já está tudo aqui Esquematizado Ele me deu o capital Me deu o montante E me deu o tempo E ele está querendo O valor da taxa Legal Agora pessoal Vamos lá Para aplicar a fórmula Eu preciso encontrar O valor dos juros E quem é o juros? Os juros É o montante Menos o capital Sempre Quer descobrir os juros? Então os juros É o montante Menos o capital Então 1.380 Menos 1.200 Vai dar 180 Aí irmão É só aplicar Vai ficar 180 180 Igual A 1.200 Vezes a taxa Vezes o tempo Dividido por quanto? Por 100 Vou passar o serol Ali Vapo 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 Vai ficar 180 Igual 12 vezes 5 60 60 Aí Igual a 180 E vai ser igual Pou Pou A 18 Dividido por 6 18 Dividido por 6 Vai dar quanto? 3% ao mês Então essa é a taxa Legal Agora eu tenho que analisar lá o item Com isso A taxa mensal De juros simples Empregada Foi superior a 2%? Sim A informação está correta Se a informação está correta Não fica trocando ideia não O item Tal que Certo E essa foi a nossa Última Questãozinha Que pena Que acabou essa aula Maravilhosa É isso aí pessoal Então chegou aquele momento Da gente Trocar Uma ideia Então se você tem o sonho De ser policial militar No estado de São Paulo No estado de Ceará Mas por causa da matemática Você ainda não realizou esse sonho Cara Está aqui a solução O caminho está aqui Né Esse é o nosso curso específico Para PM Ceará Então esse curso Ele está de acordo Com o último edital Temos ali Dois bônus Para vocês E esse curso É o caminho Para você mudar A história Da sua vida Quer saber mais informações Ficou interessado Entre em contato com o Júnior O telefone dele Está aqui no chat Ah Marcão Estou assistindo depois Não estou conseguindo olhar Aqui o chat Está tudo aqui Na descrição do vídeo Deixamos também Tudo anotadinho aqui Para você Que não participou Da estreia Então olhando aqui embaixo Você consegue pegar O telefone dele Ah Marcão Vou fazer outro concurso Cara Fala aí com o Júnior Que ele vai te dar Todas as informações Legal Beleza Está aqui pessoal A minha rede social Se você Quer trocar uma ideia Quer bater um papo Vá lá no meu Instagram Que a gente conversa Legal Vá lá Que a gente troca uma ideia Enfim Vê aonde Você está errando Para você poder Seguir em frente E realizar O seu sonho Zero trauma E entre Já ia esquecendo Entre para o nosso canal Do Telegram É isso aí Entre para o nosso canal Do Telegram Entrando para o canal Do Telegram Você terá acesso Ao resumo Por exemplo Dessa aula Então não deixe de participar Desse grupo Não deixe de entrar Para o grupo Do Telegram Legal E aqui é a mensagem Que eu levo aí na vida Pessoas não fracassam Elas simplesmente Desistem Legal Então Memorize aí essa mensagem Para você poder seguir aí Na sua caminhada Você que está triste Desanimado E vou fazer aqui um convite Hoje Às 21h15 Temos um encontro Parcado Há uma aulinha Para Oficial PM São Paulo Aulinha bonita Carneceira Lágrimas vão rolar Aquilo tudo Que você já sabe Então essa aulinha Ela é imperdível Para o barrobrão Específica E o nível É um pouquinho acima Beleza? Então você Como sempre É o nosso convidado Zero zero trauma Legal Então é isso aí pessoal Uma boa noite E te espero lá Nesse aulão Às 21h15 Matemática é o que? Para passar Valeu